Pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma vistoria. Essa é uma vistoria muito especial, nosso secretário de Infraestrutura, Vitor Mazetti, secretário Gilvão Júnior de Saúde, e a nossa deputada, Ana Carolina Serra, que tem ajudado a cidade com recursos em especial para a saúde, ajudando a gente a acelerar as obras do Quali Saúde, inclusive desse equipamento que é novo, é um novo hospital, aqui na Vila Luzita, já está sendo transformado, vocês estão vendo aí a imagem de como ele vai ficar no final da obra e como ele já está, a obra em ritmo acelerado, e a gente quer entregar esse hospital dia com vários procedimentos, mais para frente a gente vai falar das especialidades que virão aqui para esse hospital no meio do ano que vem. Então é uma obra que a gente começou do zero, tirou do papel, foi atrás de recursos, financiamento, planejamento, para a gente continuar melhorando a nossa saúde. Valeu, gente, abraço!